O Brasil vai começar a crescer 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 Agora a bola do Giovanete. A bola caiu. Esqueceu a bola, Gândia. Pouco do Giovanete. Atualiza, galera. Ligou pela bola ali. E você lá acompanhando. Olha ali, tentou ver, sabe? Brigou pela bola. Tomou a oficina. A bola caiu. A bola com o Souza. O Souza tentou. Demorou com a bola. Olha aí, bola da Argentina. Pacheco do Henrique Silva. A bola não caiu. Ganhou a bola, Henrique. O Souza ganhando a bola. Saiu o Giovanete. É, amiga. Aqui. A equipe brasileira vai sofrendo com a Argentina. Giovanete. Faz uma jogada, nossa, o Giovanete. Olha o Giovanete. E o Giovanete. Omeleu. A técnica brasileira está aqui reclamando. E aí, de três. Giovanete, ele que comanda as ações aqui na Argentina. Sem sombra de dúvida, algum é o melhor jogador do jogo, viu? O passe para o respaldo. De três. E aí, de três. E aí, de três. E aí, de três. E aí, de três.